Tá estralando nos beck e nas vielas É o funk da quebrada, barulho é na favela A noite tá linda, final de semana Pra afogar as mágoas, desce dose de bucana Eu saí de sampa, terminei com ela Parte horrível e era rir na beck e muita grana Aliança no dedo só se for deter a mesa É que o batimento do drag cês sabem que bate na sola do pé Eu já tava com muita saudade mano dessa vida de tranqueira E já vou te avisando que fuquete não tem guerra Vivências, loucuras, e a culpa foi sua Vou gastar todo o dinheiro Vivências, loucuras, e a culpa foi sua Eu vou chutar o balde, com jeito não sujo Nike, ficção não é comigo Pede reciprocidade, mistura tesão e perigo Gêmeo embaixo no ouvido Olha no olho, pede que bate, não deixa comigo Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta quer vir pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila, outra de cara virada Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta quer vir pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila, outra de cara virada A noite tá linda, final de semana Pra afogar as mágoas desse dose de bucanas Vou sair de sampa, terminei com ela Parte horrível e era ainda bem que muita grana Vivências, loucuras, e a culpa foi sua Vou gastar todo o dinheiro Vivências, loucuras, loucuras Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó É o funk da quebrada caralho Barulhando tudo